E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Conhece aquele ditado? Tá nervoso? Vai pescar? Então, mas não é bem assim não. Para você ir pescar, você tem que saber pescar. E para saber pescar, eu vim trazer aqui para vocês dicas desse grande pescador, Israel do Puro Sertão. Então, pessoal, se você não conhece o Israel, passe por lá. Vai lá no canal dele, dá uma forcinha para ele. E também conheça as técnicas dele de pescar. Ele faz mergulhos, ele joga tarrafa. Pessoal, o Israel faz de tudo um pouco. Ele cuida do sítio, planta banana, aliás, ele planta bananeira. Ele capina, ele planta macaxeira. Pessoal, o sítio da mãe dele é uma maravilha. Tudo cuidado por ele. E o cuidado dele é grande. Ele pega garrafa, essas garrafas pet, de dois litros, ente de água para jogar ali nas plantas. Porque com a seca, tudo morre. Então, ele está sempre com um litrinho de água lá, aguando as plantas. Então, pessoal, o meu objetivo hoje é de direcionar vocês ali para o canal do Israel. Para que você possa dar forças para este canal, pessoal. Porque aqui na plataforma, ninguém é melhor que ninguém. Aqui, se existem os grandes, é porque um dia foi pequeno. Então, vamos fazer o Israel crescer. Se você der essa força para ele, olha, ele com certeza vai ficar muito grato. Fora aquilo que você vai aprender com ele. Porque tem muita coisa boa para passar para você. Olha, eu dei uma chegadinha no canal dele. Conheci muitas coisas que ele faz. E que, inclusive, já tenho técnicas para poder usar. Principalmente em relação a pegar tilápias. Olha essa arma dele aí. Eu nem conhecia. E agora eu fiquei conhecendo. Israel, um beijãozão para você. Fique com Deus e fique na paz. Até.